E é que o Arari, nesse livro, não sei se chegou a ler, esse Homo Deus, ou o Sapiens, os livros dele, é um cara, ele é um historiador, basicamente, mas ele começa a falar um pouco desses futuros possíveis. A partir do momento que existe a biogenética, a gente começa a investir mais, e eu vejo que o trabalho que você faz é muito lindo mesmo, de buscar realmente construir órgãos para pessoas que não têm. Mas ele, pelo lado também da possibilidade de quem está fazendo para ser meio que um ciborgues, super humanos, para desenvolver, criar mais ainda separação entre humanos, criar aqueles super humanos que só quem vai ter muito dinheiro vai ter acesso a isso, né? Como é que você vê essa questão? Não é exatamente o seu trabalho, o seu trabalho é muito focado nessa questão, nessa causa mesmo, de salvar vidas mesmo. Mas dado que você hoje, no Brasil, uma das pessoas que está mais imersas e que mais entende disso, você vê esses riscos no futuro, essas guerras biogenéticas, ou esse homem querendo brincar de Deus, até ele fala, e ficar ali ainda mais separado, e aumentar ainda o potencial de guerra entre humanos, com ricos e pobres, etc. Você vê esse cenário como possível na sua cabeça? Eu vejo que a biologia pode ser usada em guerras, por exemplo, de outras formas. Eu acho que, por exemplo, esses tecidos e órgãos que a gente tenta construir, ficam muito de paralelo a isso, né? Porque você consegue criar, por exemplo, você tem lá a Boston Scientific, que faz aqueles robôs bizarros ali, que fazem tudo que você imaginar. É muito mais fácil você criar um exército daqueles robôs, mandar para algum lugar, do que você criar como o Westworld, uma pessoa realmente. Mas a biologia, de certa forma, pode ser utilizada em outros casos. Por exemplo, a própria utilização de vírus letais. Então, a gente está vivendo uma pandemia, nada impede bioterrorismo utilizando o vírus, por exemplo. Então, isso é uma coisa, né? E tem outras coisas que o pessoal fala muito hoje em dia, de CRISPR, edição gênica, esse tipo de coisa, que também pode ser utilizada exatamente para criar novos tipos de vírus, novos tipos de agentes que podem levar a novas pandemias. Mas eu não acredito que a fabricação de tecidos em si se relaciona a isso de alguma forma. E, galera, pensando, caminhando já para o final do nosso papo aqui, infelizmente, mas pensando o que precisa de fato acontecer para daqui a 10, a 15 anos a gente estar imprimindo, de fato, um coração ali, né? Como é que você vê tanto a Techo Labs quanto o que a gente vai precisar em termos governamentais ou de desenvolvimento de instituições e matérias-primas, etc., para, de fato, daqui a 10, 15 anos a gente estar imprimindo um coração? Como é que você vê essa timeline? E quais são os riscos dela, desculpa, também? Quais são os riscos dessa timeline não acontecer? Eu vejo que o primeiro ponto são alguns desafios técnicos, né? Então, eu acho que se a gente criar realmente esses tecidos, eu acho que a gente tem mais um technology push que vai obrigar esses governos, enfim, a criar regulamentações para permitir esses tecidos serem implementados como terapia, do que isso realmente ser alguma trava. Eu não vejo tanto risco nisso. Eu acho que o risco maior é realmente tecnológico. Então, a gente tem uma série de coisas hoje que precisam ser alcançadas para que esses tecidos vão para o mercado. Então, essa é a ideia, na verdade, do nosso business model, né? Que é desenvolver tecnologias, todas essas tecnologias que juntas permitem você chegar no tecido lá na frente. Então, a gente deu o exemplo, por exemplo, desses biomateriais que a gente já tem, da impressora, mas tem uma série de outras coisas, por exemplo, biorreatores. Então, eu não comentei isso quando eu estava conversando com você antes, mas, por exemplo, quando a gente tem um tecido, quando você imprime, então, eu imprimi tecido cada dia com um pedacinho de coração. Se eu deixar isso na placa de petro lá, ele não vai fazer nada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ele num biorreator que vai começar a contrair ele, dando estímulo para ele falar, tipo, vai lá, contrai também e tal. O que um biorreator faz? Então, para cada tipo de tecido precisa de um biorreator desses diferentes. Então, esse é um exemplo só de uma tecnologia que precisa ser desenvolvida. Então, eu vejo que essas tecnologias todas precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga chegar lá. Outros exemplos são, por exemplo, hoje em dia a gente usa muito um negócio chamado FBS, que é soro fetal bovino. Para você conseguir cultivar células, você precisa de soro fetal de boi. Então, é terrível isso. Então, uma coisa que está sendo desenvolvida, a gente tem interesse também, meios de cultura que são channel free, sem uso de animais. Então, só para dar mais um exemplo. Então, tem um monte de coisas que precisa ser desenvolvida para a gente chegar em tecidos realmente funcionais e que possam ser implantados no paciente. Eu acho que os riscos são mais do tipo, que não é risco, eu acho que é uma coisa boa, do tipo, se a gente conseguir desenvolver tecidos não biológicos antes dos biológicos conseguirem ficar prontos. Então, por exemplo, coração e rim são dois exemplos que eu te falei, que são os mais complexos, então, portanto, são os que vão demorar mais, mas que são opções que já existem alternativas mecânicas que não são ótimas, mas talvez essas alternativas mecânicas fiquem ótimas antes da gente conseguir desenvolver um tecido biológico. Então, é um risco para a gente, por exemplo, o startup, é um risco, mas para a humanidade não é um risco, isso é bom, a gente vai ter isso mais rápido. Mas são dois exemplos, então, você tem alguns meios de fazer diálise, diálise é um rim, se você for pensar, então dá para você miniaturizar essa diálise e fazer rims mecânicos, mecânicos que eu falo, físicos mesmo, um produto metálico, enfim, com membranas, filtrantes, enfim, e você coloca isso no paciente e aquilo lá vai ficar filtrando e quando você precisa trocar, você troca a membrana e é isso. Já quando você fala do coração, você tem o que a gente chama de ventrículos artificiais, então são máquinas que fazem a contração equivalente ao coração para jogar o sangue para frente. Só que elas têm uma série de problemas, o sangue pode coagular, você não pode coagular por muito tempo, ele depende de bateria, então a bateria acaba. Então tem um monte de problemas ainda hoje. Então, assim, é um risco para a gente que essas coisas se desenvolvam mais rápido, mas eu acho que é uma boa notícia para a humanidade. Música